Mblazer Bitch, toda hora é nossa hora Já sabes que é só mola que controla minha cachorra Já tô na TV, monje ri, rejoli Se quer jumbi, faz um dis, mas dediz que me viz We all sa, disseram meu vó Eu disse, eu sou Fla, não falo à toa Put my money in my mouth Quando a ganga pula, rap pra criar um caos Tô a guardar o cheque, só na cabeceira Não confio nela, namoro com reira Este dia é jovem, tá saindo do chão Tipo uma toupeira, este é hip hop, sou a garguira Joguei rush em roulet, agora bora os tão girar na mesa Lá fora tô no xeroqui, dama um ano, tô no panamera Uau, quando o puto chega é tipo uma cimeira Na tua cidade, with the big guys, nunca falha em nome da bandeira Tá matando a cena, tá subindo o palco, tá criar problema Splash, benção, fui abençoado pela água Beco, oh, rumo ao beat, não se quipa Mais um café, não se pica, café, não se tripa Bang bang, gablou, despica Faca, nigga, que eu disse pra ter paciência, mas nunca ficou lhe a dica Quer saber o segredo pra todo sucesso, eu vivo e moro na via Ya, venta na via Ya, escaste mania Ya, ya, coração tem um diamante Ya, ya, rockstar, sangue é ilégão Bitch, toda hora, nossa hora Já sabe que é só mola que controla minha cachola Já tô na TV, monje ri, frê joli Se quer jumbi, faz um diss, mas de diss Isso que me disse, we outside Disseram me voa, eu disse eu sou fly Não falo a doa, I put my money in my mouth Quando alguém dá pulas, é pra criar um caos Nunca vou ser pop, apostei nos dotes Haters, eu dou corte, o carro tem que ser esporte É o patrão, até os chefes me chamam de boss Champion, nigga mais 40, ganhou lausa Eu vou whip, nem passa a porta, vem de fora Não é cultura, mas sucesso, bata a porta Sou pa foda, pago a cota, que essa foto Tenho inferno nas minhas costas, não me toca A malta vai pro céu Ya, venta na via Lise tem mania Nah, eu sou um maniaco Pra mim não és top 3 Low boy, eu sou top zero Tô no grind pro fim do girl Nunca quis saber o que esses boys disseram, oh God Toda hora, nossa hora Já sabe que é só mola que controla minha cachola Já tô na TV, mon chéri Três joli Sketch um pif Faz um disque Mais de disque Que me disque We outside 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 Disseram me vou, eu disse eu sou Fla Não falo à toa, I put my money in my mouth Quando a gang da pull-ups é pra criar um caos Fla Não falo à toa, I put my money in my mouth